Olá galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, me chamo Ariel, bora aí já seguir a gente galera, fiz o vídeo ontem, quem viu aí, eu não consegui viajar para Uberlândia e hoje a gente tá indo, se Deus quiser, e a gente ia de Toyotão, o Corolla tá ali ó, mas não vai com a gente não, então se liga só no qual carro que a gente vai hoje galera, bora assistir o vídeo, bora pro canal. Então hoje né, vamos encarar a estrada com essa aí ó, tem um leãozinho ali fazendo uma cena feia aí, aí galera, começa a encher agora, um monte de coisa, e essa vai ser nossa viagem, papai e mamãe vai junto, e a gente vai filmando para vocês o caminho todo, a gente vai levar, isso aqui tudo ia na carreta ontem, viu lá, isso aqui, isso aqui, e acabou que não serviu né. É rapaziada, não vai entrar tudo não também na van. Fala gurizada, então pegamos a estrada aqui, pegando o Rodoanel, Rodoanel não, é Arco Metropolitano, Rodoanel em São Paulo, eu, papai e minha mãe, tudo viajando de van então galera, a vanzinha tá, que tá abarrotada, mas a bichinha anda mesmo hein, se encostar o pé aqui a bichinha pisa, então vamos no sapatinho pra gente fazer média de quilômetro né, porque ninguém é obrigado a gastar gasolina. Isso aí pessoal, então bora, vamos filmando para vocês, mostrando tudo aí na sexta estrada aí, e bora curtindo umas músicas aí. Já estamos na Serra das Araras, gurizada, então vamos lá, e a vanzinha tá fazendo uma média legal, mas também eu tô andando com o pé levinho né galera, se não bebe com força. Então vambora, o cara tá querendo, tá querendo carona com a van, ele tá achando que a van é de transporte, van é de carga. Vamos reduzir que a bicha tá pesada. É galerinha, estamos em resenha já, a gente acaba passando barreira fiscal. Bora, pegar a estrada ainda galera. Olha aí, muito chão pela frente aí né, muita nojo aí. E bora gurizada. CCR, Rio SP, já estamos aqui, é uma divisa. Sampa, entramos em São Paulo. Então a próxima cidade agora é Aparecida, 71 quilômetros. E São José dos Campos. A vanzinha tá fazendo 12.9 por litro aí galera, olha aí ó, o boto tá dono ainda hein. Bichinha econômica hein, gostei. Confortável, tem potência, mas também eu tô com o pé levo galera, eu passo de 100, 110 no máximo. Aliás, eu passo de 100 a 110 no máximo. Mas é isso aí. Deixa eu ver alguma novidade na estrada, a gente vai mostrar pra vocês aí. Então bora seguir a estrada aí galera, quem curte aí uma viagemzinha aí, é muito. Aqui já tem o poço de São Paulo, o combustível já tá um pouquinho mais barato. Nessa região aqui já é o combustível mais barato um pouco. Pode. E olha o ponteirinho da van que quase nem baixou lá ó. Bom, isso é bom, isso deixa eu muito feliz. A autonomia. Tamo bem aqui. Então é isso aí galera. Qualquer novidade a gente vai mostrando pra vocês aí a estrada. Bora seguir a estrada pessoal. E aproveita aí galera, já segue a gente quem não é inscrito ainda. Nós temos vídeo de carro, de concerto, de viagem. Então o que der aí nas ideias a gente vai fazendo. E vamos mostrando pra vocês um pouquinho nosso dia a dia. Tem uma represa aqui. Aqui a gente já fez esse vídeo, eu já passei por aqui nessa estrada várias vezes, mas foi noite. E a noite eu não tenho como filmar quase nada pra vocês, né. Olha o que eu mais canso de ver aqui na estrada galera. É Corolla. Atrás de mim tem um auto híbrido, na frente tem um X aí. Rapaz, pessoal. É muito bom pra viajar, cara. Pegar a estrada, então, esses tapetão aqui, é só alegria. Toma demais, velho. Só curtindo a paisagem, deixar o bicho passear no frente. É muito bom, cara. É, mais um auto. Cheguei aqui, tem outro lagomio na frente. Tem mais um auto aqui atrás da vó. Tamo em Cachoeira Paulista. Sabe aqui. Aí, tamo em Cachoeira Paulista. Aqui, ó, aqui a fábrica de Yakulti. Lorena, né? As fábricas de Yakulti. Cheio de vaquinha ali na frente, dura. Lorena, né? É com essa pava, né, pai? É com essa pava. Ah, é, aqui já é onde a gente para pra lanchar, né, Cacarete? É, 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 é depois a pousa mesmo. Ah, tá. A gente para em Caçapava, né? É, Caçapava. Isso aí. Aqui, galera, a van aqui, ó. Não, não é a van, não. Nós estamos chegando em Nova York. Aí, ó. Estamos passando por Manhattan. É, é, é. Fala, meu povinho. E aí, tamo lá na estrada ainda, chegando em Aparecida. A Aparecida do Norte. Então, já tamo aqui. Andamos um bom trecho. Fazendo a média de treze por um, ué. Bão demais, né, ó. Aparecida aí, ó. Belezura. Vamos. Bora comigo na boleia aí, ó. Chegamos em Taubaté. Já, trezentos e, aproximadão, em trezentos e vinte quilômetros já rodamos, galera. Antigamente, meu gás durava até aqui, próximo. Diz lá de São Alção até aqui. Com a Corolla. Aí eu completava. A van gastou um quarto de combustível até agora. Tá bom fazer uma média de treze por um. Motorizada, beleza. Paramos aqui naquela parada que a gente sempre fazia com a Corolla. Quem viu nos vídeos anteriores e se não viu, veja lá. Vamos comer um lanchinho aqui agora. Com umzinho. Com um pouquinho a zero. E pé na estrada, que é pouquinho novo. Então, vamos aqui. Essa é a vanidade. Aí, Gorizado. Nosso meio de transporte aqui. Nosso caminhãozão. Nosso baú. Nosso bichinho tá barrotado. Olha lá o pneu lá. Já tá cheio. Tamo nesse postinho que a gente sempre para aqui. Nosso sete estrelos aqui em Caçapal. E agora a gente vai pegar a estrada. E bora destino a Campinas. Vamos parar em Campinas um pouco. Fazer um rango lá no caso. Num tio meu. E vamos seguir viagem então, galera. Então, bora acompanhar nessa estrada aí. Ai, galerinha. Então, beijouzinho aqui. Olha o leãozinho que tá fazendo. Olha o leãozinho. Olha o que apareceu pra mim lá na... Apareceu uma mensagem também pra... Pra... Eu boto brabo ainda. O cara igual bateu na traseira aqui, né? Chegou uma menina ali. Aí. O cara igual bateu, né? Passou pelo meio brigando com os outros. Ainda que eu achei ruim. Aí, galera. Acendeu a luz de injeção aqui. Na... Na peijouzinha, hein? Peijou já sabe. Aí, galera. Olha essa Rave 4. Das antigas essa, cara. Olha isso. Raridade isso, hein? Pequenininha, velho. É muito picuchinha dentro. A diferença. Hoje, uma Rave nova. É isso. Agora, estamos chegando em São... Aqui é São Bernardo, né, pai? São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos. Fala, meu pessoal. Agora vamos entrar aqui com a Dom Pedro. E aqui, quem vai pra Sampa. Pra capital. E aqui, nós vamos pra um destino a Sumaré Campinas. Vamos pegar a Dom Pedro. Oi, entradinha ruim essa aqui. Olha lá o sol bonito, hein? Por do sol, hein? Você consegue fazer uma foto bonita também? Aproveitar, fazer uma filmagem e pegar uma foto bonita desse por do sol, né? Então, vamos pegar aqui a sentido Dom Pedro. Dom Pedro é uma estrada boa. Tec, velho. Mas tem pedágio pra caramba também. Aliás, todas elas aqui é pedagiada, né? Olha o sol, gente. Bonito, hein? Vou pegar uma foto aqui. É, já tá começando a escurecer o solzinho, escondeu. E já estamos chegando assim. Estamos a uma hora de Campinas, já. Quase 500 quilômetros, aproximadamente, já rodamos. Já a autonomia da vazinha. Boa demais, né, galera? Os hospitais de pesadona, carregadíssimo. Aí, gurizada, essa aqui é a represa que abastece a... São Paulo. São Paulo. São Paulo. Vamos passar por cima dela. É água pra caramba. É cheiro de casarona. Volta, pessoal, anda de jet ski. Essas coisas todas. Não dá pra mostrar o lago, o que eu tô... Não consigo ouvir. Aí, galera, aqui eu tenho um lago aqui do lado. Já não consigo filmar. Acabei de ver ele, agora eu fui filmar pra vocês. Não consegui ver. Só ponte, galera. Acho que aqui, um pouquinho mais pra frente, eu consigo mostrar. Olha lá. É o celular que abastece a cidade de São Paulo. É... Eu vou fazer esse vídeo pra nós aqui, até Campinas. Depois, na segunda parte, a gente faz até... O perante. Beleza? Então... Vamos assistir aí. Vai chegando. Aqui tem outra ponte gigantona aqui, ó. Então, aqui é o lago, galera. O canto d'água que abastece. Tá bem cheio aí, por sinal. Represa no São Paulo. Fala, pessoal. Chegamos em Campinas. Então, estamos no centro aqui, passando pela... Dom Pedro. Então, chegando já. Agora a gente vai pegar... A Iaguera. Não, não. Tá bom. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...